E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Bebomodidor Galera, é o seguinte, sejam todos bem vindos aí ao meu canal Hoje estamos recebendo o segundo Episódio de Zé Zanossati Que eu vou ver lá em Jogaçu Clássico 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 Dino e tempo 64, galera, eu tomo hoje em Quarta-feira É dia de clássico, bora aí detonar galera Detonar mais um Jogaçu Clássico né Lembrando que a gente só pode curtir o jogo né A gente vai dizer, ah, só relembrar os velhos tempos Então, tô usando chat né Só pra gente se divertir, enfim, então Vambora aí mano, vamos detonar Esse aqui é um dos clássicos Dos clássicos mano, muito bom, olha isso mano Aí deixa eu botar minha arma de novo Não, não quero essa Beleza, vamo lá Lembrando pessoal que eu tô gravando através do emulador Lá no PC, tá? Clássico, clássico, mas não tem muito bom Caraca, joguei muito isso aqui Galera, é o seguinte, é pra deixar aquele gostei aí Por favor, meu amigão, minha amigona Se inscreva no nosso canal Se você não tá inscrito Tá chegando aí, sejam todos bem vindos Deixa o like, se inscreva no nosso canal E ativa aqui embaixo o sininho Por favor galera, ativa o sininho aí Segue junto com a gente, detonando, let's go Vamo lá hein Vamo lá hein Vamo lá hein Eu lembro disso aqui cara Tem um cara que fica aqui ó Ah não, é um tanquinho Nossa, minha que vocês estão muito bom Nossa, minha que vocês estão muito bom Eu tô falando da grande escala hein Como é que eu vou explodir essa porra aqui? Ah, se não me engano a gente tem que explodir né Tá Vamo embora, vamo embora hein Vamo embora hein Aí, é fácil, essa missão é fácil Só pegar fácil e não decolar É uma missãozinha tão difícil, tão Completinha Agora essa que é top hein mano Bate um hein Vamo lá hein A gente vai jogar mais essa e mais outra tá galera Essa é clássica mano É muito boa essa fase Suface mano Vamo embora hein mano Nossa, olha o gráfico mano Isso aqui era maravilha né mano Na época isso aqui era Era a pica das galáxias né Vamo começar com as armas básicas Vou seguir com essas armas Nossa Nossa, eu lembro disso aqui mano Meu Deus, isso aqui é um Falar de cura mano Isso aqui é outro top mano Peraí, eu vou botar Vou botar Da Da minha arma Minha favorita Que essa daqui Nossa, é muito boa mano Muito boa, que jogo Nostalgia pura né Tem a minha antena né Tem uma outra casa aqui ó Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Na época, isso aqui era a pica das galáxias. Isso aqui era fácil demais. Olha o cheiro de gasolina, tudo primitivo. Se não me engano, na outra casa tinha alguma coisa, não sei se você achava. Ah, isso, tinha isso aí mesmo, mano. Isso aqui caía, isso aqui. Ah não, isso aqui que explode, ó. Aí, ó. O negócio bizarro. Cai e aí explode. Aí sim explode. Ah, isso aqui é muita nostalgia, mano. E a gente na época, talvez não tenha sido a sua época, né? Não sei, mas na minha época isso aqui, a gente fazia fila pra jogar isso aqui, cara. Era muito bom. Era tipo, caraca, isso era porrada pro pessoal da rua. Da rua pra jogar, mano. Era tipo, caraca, que a gente pegava assim, né? Que é por aqui que a gente tem que entrar, né? Aqui se você tocar aqui, se você tá entrar, pode falar. Mas vai entrar porque a gente tá usando o chat de atravessar e tal. Mas o final da fase é aqui, ó. Você tem que entrar aqui. Aqui, ó. Agora você tem que fazer o seguinte, ó. Isso aqui é legal. É, eu acho que é o relógio, né? O monitorador. O box laser é isso aqui mesmo, é isso mesmo. É, mas não adiantou porque a gente tá com um negócio de atravessar o código, então... Não tem nem arma na mão, mano. Caraca, hein? Arma. Muito top. Vamos jogar mais uma, galera. Pra matar a saudade, hein? Isso aí vale a pena, cara. Deixa eu voltar aí. Vamos jogar o bunker. O bunker que é pra jogar do zero zero a gente. Eu vou esculachar, mano. Eu vou sair esculachando. Esse aqui a gente vai detonar, mano. Fechou. É, aqui agora eu vou. Vai ser só na, no, lança e granada. Só jogar no lance e granada, galera. Tira as crianças da sala, hein, mano. Que hoje vai ser o draft. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que ninguém vai conseguir essa bomba, hein? Nossa, atirou as bolas, eu acho que ali eu não vou dar mó vindo, mano, só ficou o resto da câmera Galera, eu vou mostrar pra vocês uma coisa, que acho que poucas pessoas sabem, né? Mas ZZ7 tem muitos bugs, né? E um desses é isso aqui, ó. É, eu vou tentar fazer, não sei se eu vou conseguir. Pera aí, você tem que jogar as minas bem aqui em cima. Uma de cada, são oito, então assim, você tem que jogar, mais oito aqui, ó. E aí, o que vai acontecer? As minas vão ficar flutuando. Aí, agora é o seguinte, a gente vem aqui, ó. Explode. Aí, olha o que vai acontecer, ó. Olha só. Eu vou voltar aqui, vou apertar o arremato mini. Aqui. Pera aí. Vamos lá. Ó. A mina tá flutuando. Oi. Ó, mais uma. Mais outra. Mais outra. Mais outra. Mais outra. Muito top. Velhos tempos, ZZ7, quando é GoldenEye. Galera, na época eu era, é, viciado isso aqui. Eu jogava todo, Santo Dias. Então eu conheço o jogo de cabra-rabo. Se eu posso dizer pra vocês aqui, isso aqui é da, é da minha casa. Ó, o disco do GoldenEye. Então, eu assim, joguei muito, ZZ7 contra GoldenEye. Na minha infância, foi os que os jogos que eu mais joguei toda a minha vida. Se duvidar. Agora, eu vou explodir eles com essas bobas aqui. Bom. Se eu ainda tiver, eu não dar se eu tirar em mim. Beleza. Boa, aí sim. Galera, é o seguinte. Muito obrigado aí por estar seguindo a gente. E tá assistindo o canal. Daqui a pouco estamos de volta aí, sábado. Trazendo mais clássicos, tá? Então não perde. Vamos ter mais clássicos aí. Né? Enfim. Valeu. Se você quiser, é, é... Se você quiser algum clássico, é só pedir, tá? Pode mandar por e-mail. Pelo canal, né? É, aí que é o top clássico, pode mandar aí. Que a gente traz pra vocês. Valeu. Muito obrigado por estar seguindo a gente. A gente vai falar, ó. Até daqui a pouco, detonando mais games. Então não perde. Valeu. Um abraço forte pro mentor. Tchau.